Então, o roteamento de respostas com vários valores permite configurar o Amazon Route 53 para retornar vários valores como endereços IP para seus servidores web em respostas às consultas DNS. Você pode especificar vários valores para quase qualquer registro, mas o roteamento de respostas com vários valores, ou seja, multi-answer value, também permite verificar a integridade de cada recurso, ou seja, os health checks. Portanto, o Amazon Route 53 retorna apenas valores para recursos saudáveis. Isso é semelhante ao roteamento simples, mas permite que você faça verificações de integridade em cada conjunto de registros. Estamos aqui na nossa console do Amazon Route 53. Vamos clicar nele. Vamos lá. HostedZones, GuilhermeTeles.cloud Então, a gente vai estar criando aqui um registro. Lembra que no registro simples, a gente colocava bem aqui todos os três IPs, tá? Só que aqui, e a gente não tem a opção de colocar o health check. Como a gente vai para o multi-answer, esse IP, deixa eu só confirmar, ele é o de São Paulo. Então, São Paulo. Eu vou colocar aqui o health check. Então, São Paulo, né? Lembra aqui do TTL, ok? Então, eu criei o de São Paulo e vou estar criando aqui, vamos botar o de Sydney, tá? Então, create record set, colocar o IP de Sydney, multi-sydney, health check, Sydney. Então, é isso aí, tá? Agora, a gente vai estar abrindo, né? Uma tela do browser para estar colocando aqui, GuilhermeTeles.cloud. Está respondendo aqui o de São Paulo. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente criou três instâncias, a gente vai estar excluindo, dando o terminate na instância de São Paulo. Deixa eu vir aqui, está aqui em São Paulo, tá? Para justamente o health check, ele está falhando e ele está movendo para outra instância. Então, actions, instâncias, terminate, que eu não vou mais estar utilizando ela, né? Então, vamos lá. Provavelmente o health check, ele deve demorar um pouquinho para estar respondendo, né? Vamos só vir aqui, health checks. Vamos ver como é que ele estava configurado, não me lembro quantos períodos era, tá? O de São Paulo, dois de dez segundos, então vai demorar vinte segundos. Vamos ver se já deu alguma coisa. Ainda não, mas com certeza a instância já deve ter perdido até... Perdeu até o IP, já deu o terminate, ok. Então, vamos lá. Aqui, ó. Ainda está respondendo... Ó, já mudou, mudou para a Sydney. Então, vamos só ver. O health check não atualizou, mas ele já mudou, né? Opa, não selecionei aqui. Monitoramento. Ok, mas o importante é esse, né? Não a console atualizar. O nosso serviço não ter nenhum problema. Provavelmente ele tem um delayzinho, tá, gente? Mas ele vai estar com certeza... Opa, eu sempre esqueço de selecionar. De estar mostrando aqui, ó. View last failed check. Connection timeout. Mas não foi agora. Aqui, unhealth. É o próprio, ele mesmo que está demorando para estar mostrando. Então, está aqui, ó. Ele caiu no gráfico, né? O health check. Só lembrando que está o TC aqui. View current status. Então, já deu o timeout. Então, basicamente, é esse o processo. Eu só vou estar em instance state de São Paulo. Eu criei uma em Sydney. Cadê a Sydney? Vou estar excluindo também essa aqui de Sydney. E está excluindo a de Virginia. Senão a gente esquece e fica bilando aí, né? Então, bilando é gerando conta para a gente, né? Então, actions, instance state, terminate. Dá um yes aqui também. E a outra que ficou foi em Virginia mesmo, né? Que é a região que eu sempre falo para a gente estar utilizando. Então, actions, state, terminate. Ok, vai dar terminate nas três. Então, consequentemente, o domínio logo, em breve, ele vai estar falhando, né? Então, é isso. Eu vou voltar aqui no hosted zones. Eu vou estar excluindo também os últimos registros para a gente estar sempre limpando, né? Então, vamos lá para a nossa revisão da aula. Bom, pessoal. Quais são as nossas dicas para a política de roteamento de vários valores? O roteamento de resposta com vários valores permite configurar o Amazon Route 53 para retornar vários valores como endereço IP de seus servidores web. Em resposta da consulta DNS, a gente especifica vários valores para qualquer registro, mas o roteamento de resposta com vários valores também permite verificar a integridade, ou seja, fazer o health check. E aí, o Route 53 só vai retornar valor realmente com o health check. Essa que é a diferença básica do roteamento simples, tudo bem? Então, não se esqueçam disso. E aí, o Route 53 só vai retornar valor realmente com o roteamento simples. E aí, o Route 53 só vai retornar valor realmente com o roteamento simples. E aí, o Route 53 só vai retornar valor realmente com o roteamento simples. Obrigado.